Quem pergunta, quer saber. E Richard Simonetti responde. Morrer? Dói? A agonia impõe uma espécie de anestesia geral. O corpo fica num sono profundo característico do coma. E o espírito também. Normalmente tudo isto acontece sem que haja qualquer tipo de dor. E isto não está relacionado com as concepções tradicionais teológicas que dizem que o espírito dorme à espera do juízo final? Pode ser, mas devemos considerar que o que o espírito espera não é um juízo final que há de vir um dia, mas sim o juízo da sua própria consciência perante as realidades do alentume. É um estado passageiro que pode durar dias, meses ou anos conforme a condição em que se encontre quem desencarna. A moradia dos espíritos fica longe da terra? Começa exatamente aqui onde estamos. É apenas uma projeção do plano físico, uma outra dimensão que interpenetra a nossa. Não os vemos porque o corpo físico, que é uma autêntica armadura de carne, insensibiliza as percepções espirituais. Mas eles veem-nos? Tal como dizia o apóstolo Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos desencarnados, que nos acompanham, que nos influenciam e que convivem connosco. E ficam entre nós indefinidamente? Então, não há moradia dos mortos? O plano espiritual estende-se para lá das fronteiras da terra. À medida que o espírito se desprende dos interesses humanos e se vai integrando na vida espiritual, tem tendência para seguir o seu caminho numa das muitas moradas a que Jesus se referiu. Onde? Noutros mundos? Pode ser. Contudo, regra geral, todos ficamos ligados à terra, indo para os planos da espiritualidade compatíveis com a nossa evolução. Mesmo ficando ligados à terra, os espíritos ficam todos num mesmo plano. Imaginemos o mundo espiritual como sendo uma cebola, em que cada camada corresponde a um plano. Cada espírito, de acordo com o seu desenvolvimento moral e com os seus compromissos com a vida física, fica num deles. Quanto mais perto ficar da superfície terrestre, mais humanizado está. Nas camadas mais altas, vivem as entidades sublimadas que já estão integradas na harmonia universal e que, eventualmente, veem à terra para grandiosas missões a favor do bem e da verdade. Na Antiguidade, a terra era considerada o centro de vários céus concêntricos, para onde iam as almas, segundo os seus méritos. Falava-se do Sétimo Céu como sendo o estágio mais alto. É mais ou menos isto que acontece? Apesar das fantasias de que estavam rodeadas as concepções teológicas na Antiguidade, os homens intuíam a realidade que hoje é demonstrada pelo Espiritismo.